Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Ploco Social Notícias. Faleceu o ator Rick Aiello de Faça a Coisa Certa aos 65 anos. Quer saber tudo? Tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, não esquece. Se inscreve no canal Ploco Social Notícias começando. Oi, gente. Infelizmente, o ator Rick Aiello, famoso pelo filme Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, morreu aos 65 anos após uma batalha contra um câncer do pâncreas. Ele era filho do famoso ator Danny Aiello, sucesso nos anos 1970, 80, 90, e que morreu em 2019 por complicações de uma infecção. Rick tinha um irmão, Danny Aiello III, que também perdeu a luta para o câncer em 2010. A morte dele aconteceu nesta segunda-feira na cidade de New Jersey e foi confirmada pelo site TNZ por sua mãe Sandy. Ele começou a carreira em 1984 no filme Silent Men's e fez trabalhos como a série The Sopranos, Lauren Orden, Ugly Betty. Seu último trabalho como ator foi em 2016, no longa Nobody Perfect. Ele deixa uma mulher e dois filhos. Infelizmente, super jovem vítima de câncer. Aproveita, manda sua mensagem, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.